Estão sendo investidos quase 3 milhões de reais na obra de esgotamento sanitário da região leste da capital. No local que compreende as obras, o fluxo de veículos é intenso. Para evitar os transtornos, os trabalhos estão sendo executados durante a madrugada. A meta contratual prevê a ampliação da rede de esgoto chegando a 90% até 2033. Todos os prazos estão alinhados ao marco regulatório do saneamento básico. Essas obras são de extrema importância aqui para a capital. A gente sabe que saneamento, no final das contas, é vida. A gente precisa de água para viver e principalmente a gente também precisa ter um sistema de esgotamento sanitário bom funcionando para que a gente tenha qualidade de vida. A saúde das pessoas, no final, não tem preço. Então, todo mundo quer viver com menos doenças, com a qualidade de vida melhor. Nos últimos três anos, Teresina já evoluiu sua cobertura de esgoto de 19% para quase 36%. Então, quase dobrou. Ela está indo muito bem. Os investimentos seguem em linha com as nossas metas contratuais. E a empresa segue firme investindo bastante nessa área. Enfim, nessa época de pandemia também, um novo componente que a gente não tinha antes, a gente vê como é importante esse serviço. Como a gente faria se não tivesse água, não tivesse esgoto no meio de uma pandemia. Então, isso só vem ressaltar a importância dessas obras para o município.